Código de Processo Civil, Artigos 144 a 155 Capítulo 2 Dos Impedimentos e da Suspeição Artigo 144 Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 1, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. 2, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. 3, quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 4, quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 5, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. 6, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. 7, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tem a relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. 8, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. 9, quando promover a ação contra parte ou seu advogado. § 1º Na hipótese do inciso 3º, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. 3º Impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Artigo 145. A suspeição do juiz. Inciso 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciar do processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio. 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. 4. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. 2º. Será elegítima a alegação de suspeição quando Inciso 1. Houver sido provocada por quem a alega. 2. A parte que a alega houver praticado o ato que signifique e manifesta a aceitação do arguido. Artigo 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1º. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição em, no prazo de 15, 15 dias. Apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Segundo distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido. Inciso 1. Sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Inciso 2. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Quarto. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la a... Quinto. Acolhida a alegação. Tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Sexto. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Sétimo tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Artigo 147. Quando dois ou mais juízes forem parentes, com sanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. § 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Segundo o juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguído no prazo de quinze dias e facultando a produção de prova, quando necessária. Terceiro nos tribunais, a ardição a que se refere o primeiro será disciplinada pelo regimento interno. Quarto disposto nos parágrafos primeiro e segundo não se aplica a ardição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Capítulo 3. Dos Auxiliares da Justiça. Artigo 149. São Auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Artigo 151. Em cada comarca, seção ou subsessão judiciária haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos. Artigo 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria. Inciso 1. Redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 2. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. 3. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. 4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto... Aline-a quando tenham de seguir a conclusão do juiz. b. Com vista procurador, à defensoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. c. Quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor. d. Quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. Inciso 5. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. 6. Praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios. § 1º O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. § 2º No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará pessoa idoneia para o ato. Artigo 153. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. § 1º A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública. 2º Estão excluídos da regra do caput. Inciso 1. Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. 2º As preferências legais. § 3º Após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. 4º A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de dois dias. 5º Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Artigo 154. Incumbe ao oficial de justiça. Inciso 1. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de duas testemunhas, certificando no mandado ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora. 2º Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. 3º Entregar o mandado em cartório após seu cumprimento. 4º Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. 5º Efetuar avaliações, quando for o caso. 6º Certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso VI, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 5, 5, dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e oficial de justiça são responsáveis, civil e regressivamente, quando? Inciso 1. Sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz que estão subordinados. 2º Praticar em ato nulo com dolo ou culpa.